certo bom aí ó duratec 2.0 16 válvulas de eco esporte é bom parte de cabeçote aqui é igual aqueles aqueles 1.8 16 sabe aquele de a usetec 1.8 com régua aqui atrás tá a posição dos dois comandos bem fácil solta aqui as engrenagens para ela ficar solta porque tem que estar solta os dois comandos e a engrenagem de baixo é louca também é solta quem aperta é a polia tá é o ponto do ponto morto superior do motor ele é feito com pino você tira o parafuso 10 que tem aqui do lado tá isso insere o pino usa sempre o relógio comparador aqui tá não vai montar sem que às vezes pode dar ruim tá deixa eu tirar aqui a a polia só para falar da roda fônica que a roda o ponto da roda fônica do carro é esse furo aqui casando com esse furo aqui ó tá então você vai encaixar quem aperta a engrenagem de lá lá dentro é a polia tá bom então você vai colocar aqui a polia certo vamos tentar encaixar mais ou menos aqui só e aí você vai usar outra ferramenta que é esse pino aqui ó tá que ele vai você vai colocar o pino aqui no furo da polia e vai encaixar lá com a carcaça já entrou aí você põe o parafuso e dá o aperto do parafuso aqui que o parafuso é que vai travar todo o conjunto de corrente aí você aperta os comandos tá sem tirar as ferramentas depois você tira as ferramentas dá uma volta no motor e ver se tá tudo certo tá isso aqui fez completo cabeçote anel pistão usinagem de virabrequim tudo tá quase pronto aí falta só o retentor aqui da frente que não veio para mim finalizar tá beleza então é isso aí espero ter ajudado um abraço valeu